Diogo Velhene é o homem por trás da câmara no Festival Músicas do Mundo, mas a 18ª edição, que agora termina, também o pôs em palco, exibindo o seu filme Mar de Sines sobre a ameaçada arte da pesca. O cineasta estreia-se nas longas metragens com uma homenagem a uma das mais antigas e resilientes comunidades piscatórias do país que progressivamente deverá desaparecer. O primeiro senhor que nós incluímos no filme diz que só é bom pescador quem realmente gosta daquilo que faz e isso podemos transpor a todas as profissões. E foi toda essa riqueza que eu de alguma forma quis retratar e quis fazer um documento para gerações futuras e quis fazer uma homenagem sem ser aquela homenagem paternalista, dorotista ou de que é uma coisa que vai deixar de existir, mas sim de orgulho por cada história, por cada vivência, por cada memória no fundo. Poder apresentar o filme no festival que ajuda a pôr de pé há já sete anos é um motivo de orgulho acrescido. O ponto e mais importante de tudo é que normalmente as pessoas vêm para este festival sem conhecerem o cartaz, há a descoberta, há a aventura, sem esperar nada. E pôr num palco a própria terra, vista de um ponto de vista que a maior parte das pessoas desconhece e que é completamente estranho para a grande parte da população é um fator de muito orgulho. Com produção de António Campos e banda sonora de Charlie Mancini, Mar de Sines dá voz aos pescadores de Sines que continuam a fazer a pesca tradicional.